Depois de um sofrimento incrível em dezembro, as Gorias Coloradas conseguiram a primeira aprovação para 2023. Com muita expectativa Fanny Galto chegou ao Beira Rio para tentar ser uma das sucessoras de Duda Sampaio e Fábio Simões. Depois de um sofrimento incrível em dezembro, as Gorias Coloradas conseguiram a primeira aprovação para 2023. Com muita expectativa Fanny Galto chegou ao Beira Rio para tentar ser uma das sucessoras de Duda Sampaio e Fábio Simões, porque pode jogar nos dois áreas, do meio campo que Maurício Salgado deverá substituir naturalmente.